A CIDADE NO BRASIL 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 O Deus de Paz O Deus de Paz Esmagará Satanás Colocará 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 Aí debaixo dos meus pés Eu vou pisar Eu vou pisar Com muita força livre Eu vou pisar Eu vou pisar Eu vou pisar Eu vou pisar Ele chegou Sem espada Sem espada Sem espada Sem espada Ouro 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 O seu sangue É o que valeria Trabalhar Pra por um fim O erro que viciou Do jardim E agora diferente será O pavão é ferido A cabeça da serpente Esmagará Esmagará Glória a Deus! A CIDADE NO BRASIL